Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsas invejosas Fica um de cá, quando toca, prepara Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chamar a atenção à toa Mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Tempa Tempa Fica louca Fica louca